Início do ano, momento de grandes previsões. No México, António Vázquez, considerado um dos bruxos mais reputados do país, viu nas cartas o que vai acontecer em 2018 em todo o mundo. Para além de prever que José António Meade vai ser o novo presidente do México, garantiu que não haverá uma grande guerra mundial. Três de espadas, valeta de espadas. As bombas não vão explodir. Vão chegar a um acordo, é muito interessante. Já este mês, entre a Coreia do Norte e a do Sul, vão chegar a um bom acordo. Não vão carregar no botão, nem nada que se pareça. Para além da política, António Vázquez falou também do futebol e garantiu que à final do Mundial deste ano que decorre na Rússia, vão chegar a Alemanha e a Espanha. Mas não revelou quem vai levar o troféu para casa.